De onde veio a cola quente? Foi uma invenção científica brilhante? Ou foi um presente dos deuses das artes e ofícios? Yay! Estamos prestes a sair para ótimas férias! Que hotel bom! Mas deveríamos ter vigiado nossas malas! Por que há uma fonte de cola quente para três anos aqui? E onde está nossas coisas? Apenas fique calma! Nós vamos encontrar uma saída! Nós podemos fazer tudo o que precisamos com a cola quente! Anexe uma folha de papel vegetal em uma mesa usando fita adesiva. Forme linhas retas com cola quente. Faça cerdas em cada linha. Desenhe uma base de uma escova. Preencha o desenho com cola quente. Retire quando a cola endurecer. Torne o cabo mais espaçoso com outra camada de cola quente. Retire as cerdas e prendas à base. Faça um coração com cola quente rosa. E decore a escova com ele. Uma escova de cola quente está pronta! Tente! Não se preocupe, não vai colar o seu cabelo. Que grande ideia! Ah! O sol está brilhando nos meus olhos! Mas nós temos uma ideia para te proteger do sol! Esboce uma viseira em papel manteiga. Encha com cola quente. Crie um emoji brilhante no centro. Desenhe uma alça para a viseira. Encha com cola quente rosa. E prenda um fixador para que ela possa fechar. Junte a viseira e a alça. Essa viseira é leve e brilhante. E é feita de cola quente. Que ótima maneira de ficar na sombra! Meus óculos de sol são tão bons! Eu sou a garota mais brilhante daqui. Contorne uma moldura de óculos de sol em papel manteiga a lápis. Trace as lentes em plástico transparente e iridescente. Recorte-as. Faça bordas e os braços com cola quente. Também faça a ponte e as almofadas do nariz. Cole com cola quente todas as peças juntas. Por que você suportaria o sol brilhante se pudesse apenas fazer um acessório de praia com cola quente? Christy quer algo novo em seu guarda-roupa. O que podemos costurar usando cola quente? Uma saia elegante! Esboce um quinto de um padrão de saia. Faça uma grade com cola quente preta. Forme corações usando cola quente rosa. Retire a peça endurecida da base. Faça cinco peças idênticas. Junte elas. Essa saia de cola é incrível, mas não combina com a minha aparência. Aposto que vai ficar ótima na minha amiga. Vamos adicionar uma camada superior à sua saia normal. É elegante, descolada e criativa. Onde devemos colocar tudo isso? Nossa mochila também sumiu, mas ainda temos alguma cola quente. Traça metade de um prato em papel manteiga. Desenhe um retângulo perto dele. Esse será um lado da mochila. Preencha a peça. Crie ondas usando cola quente de cores diferentes. Faça duas peças, para frente e para trás. Apare as peças endurecidas com uma tesoura. Marque o comprimento da parte oval da bolsa. E desenhe uma faixa larga. Preencha com cola colorida. Copie o padrão de onda como o das peças laterais. Marque os detalhes da tampa. E encha-os com cola quente. Faça alças compridas para a mochila da mesma maneira. Junte todas as partes da mochila juntas. Faça uma tampa de duas partes. E cole com cola quente na parte de trás da mochila. Deixando um pequeno espaço para que você possa abri-la. Prenda as correias nas costas. Aqui está. Minha criação de cola quente. Ufa! Essa longa jornada valeu a pena. Uau! Que mochila incrível! E é maior do que eu pensava. Posso guardar tudo o que preciso. E que tipo de construção de cola é essa? Isso são realmente chimelos? Esboce um modelo de uma sola de chimelo em papel manteiga. Desenhe trapézios no topo também. Traça o contorno da sola com cola quente preta. E encha a sola inteira com cola quente transparente. Cubra a camada superior com cola quente preta. Adicione pontos nos saltos da sola em forma de coração para criar um massageador para os pés. Crie um padrão de leopardo nas tiras com cola quente. Use as cores preto e amarelo. Retire os pedaços endurecidos do papel. E cole os chinelos. Crie estava correndo tão rápido para obter seus tesouros que seus pés começaram a doer. Mas esses chinelos de leopardo vão ajudá-la a descansar. Nós podemos dar um passeio depois. Crie, você é a rainha da selva de concreto. Estou com muita sede. A próxima coisa que você sabe é que eu vou derreter aqui. Reservar um quarto sem ar foi um grande erro. Mas a nossa assistente leal, cola quente, está aqui. Apenas espere. Desenhe um leque com um cabo redondo em papel manteiga. Preencha com cola quente. Crie um padrão de raio sobre ele. Use preto para a base. Aplique outra camada de cola quente no cabo. Esse leque bonito vai te salvar do calor. Uma pistola de cola quente é ótima para criar acessórios de verão. Ops! Eu estou com problemas na minha bolsa. Amiga, me ajude! Eu preciso de um jeito seguro de levar minhas compras. Desenhe uma grade em folha grande de papel a lápis. Traça o desenho com cola quente brilhante. Faça duas peças idênticas. Para os lados, desenhe peças longas com bordas inclinadas em forma de V. Cole com cola quente as peças em um ângulo. Desenhe um triângulo para encaixar a peça. E cole com cola quente na borda da peça. Forme um lado retangular reto ao fundo do saco. Cole com cola quente todas as peças juntas. Faça alças de cola quente. Uma sacola de compras de cola quente está vindo para o resgate. Nós conseguimos! Nossa bolsa pode segurar qualquer coisa! Você gostou de nossas invenções de cola quente? Deixe-nos saber nos comentários sobre que coisas interessantes você faria de cola quente. E não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo, assine o nosso canal e clique no sino para que você não perca novos truques de cola quente do Trum Trum!